E esta música vem lá na Bahia, compositor Manuel de Oliveira, música Blusa Amarela do Nicolex. Garçom, olha lá, aquela mulher vai entrando no bar, eu lhe garanto, até posso jurar, Que a sua visita não é coincidencial, ela já sabia, com toda certeza, que eu estava aqui, Veio somente para conferir, é muito suspeito esta sua presença, E ainda por cima, ela está usando aquela linda blusa, que eu sei muito bem, que ela só usa, Num simples intuito de me provocar. Porque ela sabe o quanto essa blusa, pra mim representa, por esse motivo, Ela ostenta essa peça de roupa, pra me ver chorar. A blusa amarela, que lhe deixa mais bela, foi vestida nela, que eu a conheci. Hoje aquela blusa, pra mim simboliza, o amor da minha vida, quase colorida, eu nunca esqueci. A blusa amarela, que eu a conheci. E ainda por cima, ela está usando aquela linda blusa, que eu sei muito bem, que ela só usa, Num simples intuito de me provocar. Porque ela sabe o quanto essa blusa, por esse motivo, ela ostenta essa peça de roupa, pra me ver chorar. A blusa amarela, que lhe deixa mais bela, foi vestida nela, que eu a conheci. Hoje aquela blusa, pra mim simboliza, amor da minha vida, quase colorida, eu nunca esqueci. A blusa amarela, que ela see mais bela. Tá chorando, Gaetano Aê, modão, essa é inédita, hein Curta, compartilhe, se inscreva no canal do musical Tony Matias Oficial no Youtube E também no Facebook e Instagram Valeu, um abraço É isso aí, abraço Aê, modão, essa é inédita, hein 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 Aê, modão, essa é inédita, hein